Atenção nisso que eu vou falar pra você agora, presta atenção aqui. Boleto falso faz mais uma vítima em Paranaíba. É, boleto falso. Você vai entender mais dessa história. A vítima em si perdeu mais de 3 mil reais. Foi feio o negócio, viu? O Jean Martins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, estelionatário fez duas vítimas nas últimas 24 horas aqui em Paranaíba. A primeira delas, de acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 15h20 de ontem, um homem de 52 anos relatando que solicitou um boleto via aplicativo do WhatsApp com o número DDD011 à parcela de seu veículo, que estava atrasado em sete parcelas de 504 reais, negociando a dívida no valor de 3.620. Sendo encaminhado um boleto, o qual efetuou o pagamento no valor combinado após o pagamento do referido boleto, entrou em contato com a financeira, solicitando ali a baixa da dívida. Momento em que foi informado que se tratava de fraude, boleto falso. Acrescenta à vítima que teve acesso ao número do aplicativo de mensagem através de um site. O endereço desse site, todas as informações já estão com a polícia. O fato é que na tentativa de quitar uma dívida, ele levou, foi prejuízo de mais de 3 mil reais.